Não é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo Morgana obrigou Lua Cheia a casar com o pesadelo Mas Emília interrompeu a cerimônia, dizendo que o noivo já era casado com uma porquinha Depois, Emília jogou água em Morgana e a bruxa congelou Lua derreteu o gelo da mãe com o seu amor E Emília usou o faz de conta para transformar a bruxa em fada Morgana e Lua partiram felizes para a terra do nuca Peninha ficou invisível e também foi embora No dia seguinte, Zé Carijó foi pescar Mas em vez de peixe, ele fisgou uma garrafa com um mapa dentro Cê perdeu o meu mapa, cê perdeu o meu mapa Cê perdeu o meu mapa, cê perdeu o meu mapa Cê vai matar o pobre Ora, quem é você? Marque-me, seu verme, eu posso comigo sozinho com as minhas próprias pernas Eu sou Zé Carijó, é, e seu criado Oh, maldição Cê devia falar de rogar praga Isso atrás de graça Oh, pega este verme, milhioço Oh, com mil pernas de pau Pegue o milhioço Pegue o siloço Pegue o milhoço Pegue o milhioço Pegue o milhoço Eu não sei o que estou fazendo no terra firme. Estou me sentindo enjoado. Eu não estou enjoado. Pare de repetir o que eu digo. Sua mão me abre. Pra onde ele foi? Acho que nem ele sumiu. Maldição! Com mil armadanas de tubarão! Tire-me daqui, seu imbecil! Inútil! Não está vendo que eu caí numa armadilha? Minha perna! Calma, minha perna não está caindo. Mas quem são esses dois que saíram nessa armadilha? Mas quem botou essa armadilha aí? Pedrinho! Ah, é você, coisa ruim. Você para de me chamar de coisa ruim, hein? Aposto que você está de cor ruim com aqueles dois malucos. Dá um lugar. Eu adoro tirar a cacota do nariz. Onde eu vou ter tanta cacota que eu vou fazer uma bola de futebol? O que é que vocês estão fazendo aqui na minha armadilha? Eu é que pergunto. Quem é você? Peraí. Peraí. Isso! Isso até que é bem bonzinho. Vou dar um pontapé, seu! Vê isso aqui? Isso aqui? Precisa engordar bastante. É um canibal. É um motociclete. Oh! Oh! Grande descoberta, velho! Claro! Porque comida não fala! Não fala! Oh! Oh! Escute! Escute, seu bostro! Eu tenho um dentista na minha embarcação. Não quer dentes novos. Não! 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 Agora! Vai poder mastigar sem morder os próprios beijos. Um sonho voador. Ele acreditava que era rei soldado, herói pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava em trágoras, puxa, sassi, cavalo voador. Um sonhador, vi o que queria ver, porque era um sonhador, e o pica-pau-amarelo, o mundo que escolheu, era assim como um castelo seu. O mapa do tesouro? É, pelo jeito, pela conversa dos dois, era o mapa do tesouro sim, Pedrinho. E você foi perder o mapa, Zé? Não fui eu não, Pedrinho, foi o peixinho, o peixinho pulou fora d'água assim, pegou o mapa da minha mão, é? Mas que falta de sorte. Nós temos que tomar cuidado, viu? O sujeito tentou me espetar um vacão desse tamanho, assim. A cuca vai adorar quando levar esses dois pra botar no caldeirão.